O Brasil do século XX, educação, ciência, tecnologia, industrialização. Quando estudamos então o Brasil do século XX, nós percebemos que esta formação profissional, esta educação, esta formação dos cidadãos, ela passa por um processo, por um longo processo. E nós precisamos especialmente estudar a questão do ensino superior no Brasil. Como o ensino superior veio se desenvolvendo e aqui ele respondia desde o início e aqui ele veio respondendo. Nós sabemos que antes da independência, no Brasil, nós tínhamos os chamados cursos secundários. Os cursos superiores não passavam de cursos secundários. Filosofia, teologia, humanidades. Com a vinda da família real, com a vinda em 1808, com Dom João VI, nós temos então as duas primeiras academias médicos cirúrgicas no Brasil. Então começa a mudar como se compreende esses cursos superiores. Mas nós sabemos que quando a universidade surge no Brasil, universidade surge no Brasil por volta do século XIX, ela ainda surge um tanto elitizada e hierarquizada, ainda movida por essa elitização. Quem chegava à universidade geralmente era a elite, os nobres. Portanto, ainda não havia todo esse atendimento universal que nós sabemos hoje, perseguimos. Mas quando ela surge, ela ainda surge muito marcada pela elitização. Além disso, reunia-se institutos, faculdades, mas de forma muito fragmentadas, quer dizer, muito separada. Não existia a ideia que hoje nós temos de universidade com várias faculdades reunidas. Cada faculdade existia, cada instituto de curso superior, mas ainda de forma muito frágil, de forma muito fragmentada. O que se quer é reunir tudo isso, fortalecendo essa ideia de universidade. Portanto, quando falamos do surgimento da universidade, do seu processo, do processo pelo qual ela veio se desenvolvendo, nós precisamos também falar das legislações na sociedade brasileira que moveram essa formação. Por exemplo, nós temos a Constituição de 1988, a nossa Constituição vigente, a Constituição do Brasil. E é importante que conheçamos essa Constituição, porque ela é chamada de política instituinte da sociedade brasileira, de modo que ela institui as formas de Estado, as estruturas do Estado e como esse Estado brasileiro se desenvolverá. Então, nós precisamos estudar, porque aí estão as estruturas da economia, da política, do governo, as estruturas da educação, da família, enfim, as estruturas que formam a sociedade brasileira e como elas precisam caminhar, se desenvolver. É a nossa Carta Magna, a grande carta sobre a formação da sociedade brasileira. E nós precisamos estudar a Constituição, principalmente porque nos artigos 205 a 214, ela dá um tratamento especial à educação. Portanto, nesses artigos, nós temos a ideia de que no ensino superior, é preciso que hajam três pilares. É preciso que haja três pilares. Quais são esses três pilares? Ensino, pesquisa e extensão. Ensino no sentido de construção do conhecimento. O ensinar, o transferir o conhecimento, essa troca, essa construção que hoje ocorre do conhecimento, sempre em uma relação entre o ensinar e o aprender. Mas o ensino, ele remete a essa construção do saber. A pesquisa é um aperfeiçoamento do que é ensinado e do que é aprendido. Porque nós sabemos que, por mais que nós estudemos, por mais que tenhamos conhecimento, nós sempre precisamos pesquisar. A pesquisa é fundamental. Ter essa cultura da pesquisa, de ir buscar o conhecimento onde ele se encontra, é essencial para nós profissionais. Portanto, a pesquisa é algo constante. E a extensão, por quê? Quando falamos de educação na sociedade brasileira, nós nunca falamos apenas de educação. Nós falamos de educação, de política, de economia, de ciência, de tecnologia. Tudo isso está relacionado. De forma que, na universidade, entre as quatro paredes da universidade, o conhecimento não fica ali preso, guardado. Mas, a universidade, ela mantém total relação com o meio social, com o mercado de trabalho. Todos os conhecimentos ali construídos, toda a pesquisa ali desenvolvida, ela precisa trazer benefícios para o meio social. E ela vai trazer benefícios por meio dos chamados projetos de extensão universitária. Quer dizer que é uma relação que os educandos, que os professores, é uma relação que toda a comunidade universitária mantém como meio social. E hoje nós sabemos que os projetos de extensão, eles podem se realizar na área da saúde, eles podem se realizar na área da leitura, da formação, da alfabetização. Eles podem se realizar na área da sustentabilidade, enfim, nos mais diversos setores que a sociedade necessite. É preciso estudar a sociedade em que vivemos para saber como, através da educação, podemos responder melhor a esta sociedade. Porque é claro que quando a universidade surge, o primeiro momento, o primeiro objetivo, a primeira meta, era responder à demanda do mercado de trabalho. Mas nós sabemos que a educação, a universidade, não é um mero espaço em que se formam empregáveis, em que se forma mão de obra. Claro que formar bons profissionais é importante, mas ela não serve apenas para educar empregáveis, pessoas para o emprego, mão de obra para o mercado de trabalho. Ela serve para formar sujeitos humanizados, profissionais e cidadãos críticos, que participem, que desenvolvam a cidadania, o compromisso social, e assim profissionais competentes, éticos, para o mercado de trabalho. E aí nós estamos desenvolvendo a sociedade nos seus diversos âmbitos. E é claro que também nós temos uma outra legislação importante, que é a LDB 9394, de 96. Se nós temos a Constituição como a Carta Magna da Nação Brasileira, ousamos dizer que a LDB é a grande carta para a educação. Porque é preciso entender como ali é pensada a educação. E na LDB, o processo educativo, ele é pensado não apenas dentro da escola ou da universidade. Mas fica claro que em todas as instâncias em que o sujeito se encontra, na família, no meio social, nós educamos e estamos sendo educados. O que significa que é um processo amplo, que se complementa. Além disso, é uma educação pluridisciplinar. Não significa que há apenas uma divisão de disciplinas, ou do que aprendemos, ou do que ensinamos, ou do conhecimento. Mas é preciso que na educação se trabalhem as disciplinas e temas transdisciplinares, que vão além dos conteúdos, como ética, saúde, cidadania, sustentabilidade, justiça social, são temas importantes e que precisam fazer parte da formação dos profissionais. E é claro que numa sociedade com desenvolvimento, revolução científico-tecnológica, nós sabemos que a sociedade do século XX é marcada por uma revolução científico-tecnológica. Nós estamos estudando não apenas a educação no Brasil do século XX, mas a educação, a ciência, a indústria, a tecnologia. E nós sabemos que no século XX há uma revolução científico-tecnológica muito grande. Para nós hoje parece que o computador, a internet é algo muito natural. Mas existia um momento em que tudo isso vinha surgindo, em que as pessoas vinham conhecendo. Por isso houve uma revolução, uma mudança nas formas de comunicação na sociedade. Uma revolução da ciência, uma revolução da tecnologia, o mercado de trabalho também mudou com esta revolução da tecnologia. Tanto que hoje é cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente, exige qualificação ampla dos profissionais. E é preciso que esses profissionais sejam qualificados. A indústria, o mercado, o mercado de trabalho como um todo, é exigente, é competitivo, nos desafia, nos desafia a sermos humanizados, nos desafia a sermos éticos, nos desafia a conhecermos o espaço, o local, a função que vamos desenvolver, e principalmente a ter desejo de conhecer sempre mais e saber trabalhar em equipe. E é claro que quando se fala em todas essas mudanças que ocorrem na política, na economia, na sociedade brasileira, nós sabemos que na política temos o desafio sempre maior da democratização na sociedade, é preciso falar dos objetivos da educação nesse Brasil do século XX. E nós podemos situar alguns principais objetivos. Primeiro, erradicar o analfabetismo. Nós sabemos que o Brasil adentra o século XIX, especialmente, com uma grande população ainda de iletrados, de analfabetos, mas é preciso erradicar o analfabetismo. E como é que nós vamos erradicar o analfabetismo? Universalizando o atendimento escolar. Quer dizer, todas as pessoas precisam ter acesso à escola. A escola precisa ser um espaço democrático. A educação é um direito, não é um privilégio. Por isso, universalizar o atendimento. Além disso, a qualidade do ensino. Não basta trazer todos para o ambiente da universidade ou da sala de aula, se esse ensino não é de qualidade. É preciso que haja uma universalização e, ao mesmo tempo, uma qualidade do ensino. Para que haja também uma formação para o mercado de trabalho. E, principalmente, promover a formação humanista, científica e tecnológica. Quer dizer, o ser humano integral, o cidadão, o profissional. Mas, para isso, também, nós sabemos que há os recursos que são aplicados na educação. E os recursos precisam ser aplicados de forma ética, justamente respondendo à demanda da qualidade no processo educativo. E já nos dizia Rego e Marx, essa qualidade no processo educativo, desenvolvimento da educação para responder as demandas da sociedade, basta que haja interesse. Interesse político, interesse dos cidadãos, na sociedade como um todo. E, assim, o Brasil do século XX coloca na educação, na formação dos profissionais, essa grande ideia, este grande sonho e, mais do que isso, a prática. E, assim, nós vamos conhecendo ainda mais sobre a história do nosso Brasil. Um grande abraço, obrigada, bons estudos, faça a leitura do texto correspondente a essa aula sobre o Brasil do século XX, sobre os desafios da educação e até a próxima aula. E, assim, o Brasil do século XX, sobre os desafios da educação e até a próxima aula. E, assim, o Brasil do século XX, sobre os desafios da educação e até a próxima aula. E, assim, o Brasil do século XX, sobre os desafios da educação e até a próxima aula.